Salve galera do canal, beleza? Mais um vídeozinho pra vocês, tudo tranquilo? O tema que eu vou estar abordando com vocês hoje é sobre o porta-linha de CEROL, né? Eu até uso na minha moto aqui, se é importante ou não, questão de estética, muita gente não gosta, prefere a moto bonita e acabar não colocando, isso aqui é um acessório de segurança, é um item de segurança, é muito importante, já está dizendo, item de segurança que acredito que todo motociclista deveria colocar. Por exemplo, agora eu estou numa rodovia, né? E é comum, né? Passar a linha de CEROL, acontece o pessoal subir pipa em beira de rodovia. Eu vi esse vídeo retratando-se sobre o cortador de linha de CEROL, do canal de Roberto da STZ Modificada. Ele abordou bem o assunto, eu vou deixar um pedaço, eu vou deixar um pedaço aí do trecho que ele fala, certo? E aproveita e se inscreve no canal dele, pra fortalecer. Eu achei o tema dele muito interessante, eu não estou copiando, eu estou abordando o tema que ele iniciou, que é muito importante, vocês fiquem aí com um pedaço do vídeo, certo? Muito perigoso, pessoal, muito perigoso. E eu não sei porque eu ainda não botei na minha moto uma terra corta pipa, talvez pela correria do dia a dia eu tinha parado o tempo de empinar pipa e agora voltou. É um equipamento realmente de segurança, assim como o capacete. Por causa do antena corta pipa, muitas vezes já foram salvas. E a falta dele já levou muito o motor ciclista a morte. Então, pessoal, vamos colocar a antena corta pipa aí na moto. Muitos não botam por questão de estética, outros eu não sei porque botam, eu não botei por causa do tempo, sei lá. Mas eu vou botar. Pessoal, aí, como vocês puderam ver, né? Muita gente me pergunta o que é essa antena aqui, porque ela sempre, geralmente, ela tá assim, quando eu ando em rodovia, ela tá sempre deitada assim. Aí, muita gente me perguntou o que é isso aí, o que é isso aí? É a antena pra cortar a linha do cerol, né? Aí eu levanto aqui, ó. Essa daqui foi R$16,00. Eu achei muito boa porque ela é flexível pra você de noite e você não precisa ficar com essa antena pendurada, né? Porque a noite eu acho feio. Mas assim, eu não ligo muito pra estética de moto, eu ligo mais pra minha segurança. E eu quero a opinião de vocês, o que é que vocês acham aí, né? O conselho que eu dou é você tá colocando na sua motocicleta. Existem vários tipos de corta linha de cerol, vocês puderam observar no vídeo de Roberto Cezé. O vídeo completo vocês acessem no canal dele, vai tá aí na descrição. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do tema, a importância do corta linha de cerol. Nossa vida vale mais, nosso pescoço vale mais que simplesmente estética. Isso não vai influenciar em muita coisa, até porque você pode virar. Tem um fixo e tem um... E esse você pode baixar, beleza? É nóis!